Queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta Que Aí Vem História. Meu nome é Cristina Brito e nós estamos vendo juntos mais uma obra do Espírito Irmão X, Humberto de Campos. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Alentúmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de entrarmos na nossa história de hoje, vamos aos nossos avisos, lembrando aos amigos do site da Rádio Rio de Janeiro. Lá poderemos ter acesso aos últimos programas que foram ao ar, bastando clicar no nome do programa. Também lá no site da Rádio Rio de Janeiro, temos informações sobre o Clube da Fraternidade. A oportunidade de contribuirmos mensalmente para a manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. Também lá no site da Rádio Rio de Janeiro, temos as informações sobre as contas onde a Rádio Rio de Janeiro tem a sua conta corrente. Bancos, desculpe, onde a Rádio Rio de Janeiro tem conta corrente. Porque com essa situação de pandemia, o Correio não está entregando a contento os boletos do Clube da Fraternidade. Então nós podemos fazer a contribuição através de depósito e essas informações estão disponíveis no site. Também lembramos aos amigos que o programa Escuta Que Aí Vem História tem sua página no Facebook. E lá, semanalmente, nós postamos o programa que foi ao ar na rádio na semana anterior. Postamos o vídeo do programa. Então é mais um recurso, não é? Vamos então, queridos amigos, à história de hoje, que é a história de número 4 do livro Reportagens de Alentúmulo. O título da história é Espíritos Protetores. Nessa história, nós vamos ver duas personagens principais. Um espírito protetor e o encarnado, seu protegido. Um espírito que vai reencarnar e vai se tornar seu protegido, já conhecido desse espírito protetor, muito amado por ele, que vai velar, que vai cuidar, que vai buscar inspirar. E vamos ver, então, na personagem de Laio, o protegido, o tutelado, como ele vai, vamos dizer assim, se permitir ou não ser encaminhado pelo seu mentor, então, que é o G.R.U. G.R.U. É um nome estranho, não é? J.E.H.U.L. G.R.U. Vejamos, então, a história que nos conta Humberto de Campos. G.R.U., elevada entidade de uma das mais belas regiões da vida espiritual, foi chamado pelo caridoso apelo, apelo de um nobre mensageiro da verdade e do bem, que lhe falou nestes termos. Uma das almas a que tens devotado, particularmente, a tensão de há muitos séculos, vai agora ressurgir nas tarefas da reencarnação sobre a Terra. Seus destinos foram agravados de muito em virtude das quedas, a que se condenou pela ausência de qualquer vigilância, mas o Senhor da Vida concedeu-lhe nova oportunidade de resgate e elevação. Assim como nós também recebemos essa bendita oportunidade, não é? Que nos dá a reencarnação. Continua o nosso Humberto de Campos. G.R.U. Sorriu e exclamou, denunciando sublimes esperanças. É laio? Sim, respondeu o generoso mentor. Ele mesmo. Que noutras eras te foi tão amado na Etrúria. Etrúria é uma região antiga. Atendendo as tuas rogativas, permite, Jesus, que lhe sejas o guardião desvelado através de seus futuros caminhos durante a reencarnação. Ouve, G.R.U. Serás seu companheiro constante e invisível. Poderás inspirar-lhe pensamentos retificadores, cooperar em suas realizações proveitosas, auxiliando-o em nome de Deus. Mas não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger. Nunca de arrebatar o coração do teu tutelado das experiências próprias. Ou seja, não adianta nós tentarmos impedir a quem amamos de fazer suas escolhas mesmo que equivocadas. Se Deus nos dá o livre-arbítrio, é para que com ele aprendamos, mesmo errando. O erro também é importante no processo ensino-aprendizagem. Apenas levamos mais tempo para concluir as lições. Então, este foi o conselho que G.R.U. recebeu do elevado mentor. Então, nunca... Não esqueças que tua tarefa é de guardar e proteger. Nunca de arrebatar o coração do teu tutelado das experiências próprias dentro do livre-arbítrio espiritual, a fim de que construa, o tutelado, suas estradas para o Altíssimo, com as próprias mãos. G.R.U. agradeceu a dádiva derramando lágrimas de reconhecimento. Com que alegria pensou nas possibilidades de conchegar ao seio aquele ser amado que havia tanto tempo se lhe perdera do caminho. Laio lhe fora filho, idolatrado na paisagem longínqua. É certo que não lhe compreendera a afeição na recuada experiência. Desviara-se dos caminhos retos, quando ele mais esperava de sua mocidade e inteligência. Seu coração carinhoso, porém, de pai, no caso G.R.U., preferia ver no fato um incidente que o tempo se encarregaria de eliminar. Olha que isto foi lá para o tempo da Itrúria. Milhares de anos. Agora, vamos dizer séculos e séculos, é melhor. Agora, Tomaluía de novo, nos conta Humberto de Campos, não é? Agora, Tomaluía de novo, Laio, nos braços, nos braços fortes, e o reconduziria à casa de Deus. Suportaria, corajosamente por ele, a pesada atmosfera dos fluidos materiais, já que ele o teria que acompanhar aqui na crosta, que é uma ambiência pesada, não é? Diferente das instâncias superiores, onde habitam os espíritos elevados, como no caso de G.R.U. Humberto de Campos continua. Toleraria, G.R.U., de bom grado, os contrastes da terra. Todos os sofrimentos eventuais seriam poucos, pois acabava de alcançar a oportunidade de erguer, dentre as dores humanas, um irmão muito amado, que fora seu filho inesquecível. O generoso amigo espiritual atravessou as paisagens maravilhosas que o separavam do ambiente terrestre. Ficaram para trás de seus passos os jardins suspensos, repletos de flores e de luz. As melodias das regiões venturosas distanciavam-se-lhe dos ouvidos. Esperançoso, desassombrado, o solícito emissário penetrou a atmosfera terrestre e achou-se diante de um leito confortável, onde se identificava um recém-nascido pelo seu brando choramingar. Os espíritos amigos encarregados de velar pela transição daquele nascimento entregaram-lhe o pequenino que G.R.U. beijou, tomado de profunda emoção, apertando-o de encontro ao peito afetuoso. E era de observar-se daí em diante o devotamento com que o guardião se empenhou na tarefa de amparar a débil, frágil criança. Sustentou de instante a instante o espírito maternal, solucionando de maneira indireta difíceis problemas orgânicos para que não faltassem os recursos da paz aos primeiros tempos do inocentinho humano. E G.R.U. ensinou-lhe a soletrar as primeiras palavras, sempre no campo da inspiração, da intuição, não é? Reajustando-lhe as possibilidades de usar novamente a linguagem terrestre. Velou-lhe os sonos, colocou-o a salvo das vibrações perniciosas do invisível, guiou-lhe os primeiros movimentos dos pés. O generoso protetor nada esqueceu e foi com lágrimas de emoção que inspirou ao coração materno as necessidades da prece para a idolatrada criancinha. Depois das mãos postas para a prece, não é? Para pronunciar o nome de Deus, o amigo desvelado acompanhou a escola a fim de restituir-lhe sobre a bênção do Cristo à luz do raciocínio. G.R.U. não cabia em si de contentamento e esperança quando o laio se abeirou da mocidade. Aí entram em ação o quê? Os hormônios, o abafamento da infância vai passando e o espírito vai se assenhoreando de novo das suas tendências do passado. É o que acontece. Por isso que muitas vezes percebemos que parece que o filho vai mudando. Não. Ele vai retornando à sua lembrança do que ele realmente ainda é. Nosso Humberto de Campos continua dizendo Então, a perspectiva dos sentimentos transformou-se. De alma aflita, G.R.U. observou que o tutelado regressava aos mesmos erros de outros tempos na recapitulação das experiências necessárias. Subtraíra-se agora a vigilância afetuosa dos pais, inventava pretextos desconcertantes e por mais que ouvisse as advertências preciosas e doces do mentor espiritual no santuário da consciência, entregava-se vencido aos conselhos de rua caindo miseravelmente nas estações do vício. Se G.R.U. lhe apontava o trabalho como recurso de elevação, L.A.I.O. queria facilidades criminosas. Se aviltava providências da virtude, no caso, se o mentor procurava inspirar-lhe, não é? Que fosse virtuoso. O fraco rapaz desejava dinheiro com que se desvencilhasse dos esforços indispensáveis e justos. Ele queria facilidade, não queria nada com o trabalho. Já era uma tendência sua do passado. Entre sacrifícios e dores ásperas, continua Humberto de Campos, O prestimoso guardião viu o seu tutelado gastar em prazeres condenáveis todas as economias do suor paternal, assistindo aos derradeiros últimos instantes de sua mãe, que partia da terra ferida pela ingratidão do filho. L.A.I.O. relegara todos os deveres, ou seja, abandonara todos os deveres santos, entregando-se à ociosidade destruidora. Embora os cuidados do mentor carinhoso procurou o álcool, o jogo e a sífilis, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que lhe sitiaram a existência consagrada por ele ao desperdício. O dedicado amigo, entretanto, não desanimava. Após o esgotamento dos recursos paternos, ou seja, quando o dinheiro do pai acabou, Gerru cooperou junto de companheiros, bons companheiros, para que o tutelado alcançasse um trabalho. Embora contrafeito, e subtraindo-se tanto quanto possível ao cumprimento das obrigações, L.A.I.O. tornou-se auxiliar de uma empresa honesta, que, pelas costas, era objeto de suas críticas escarnecedoras. Quem se habitua à ociosidade criminosa, costuma caluniar os bens do espírito de serviço. Ou seja, fala mal de quem trabalha, honestamente. E ele continua, Daí a pouco tempo, menos por amor do que por necessidade, L.A.I.O. buscou uma companheira. Casou-se. Mas, no desregramento a que se entregava de muito tempo, não encontrou no matrimônio, senão sensações passageiras, que terminavam em poucas semanas, como a potencialidade de um fósforo, que se apaga em poucos segundos. Gerru, no entanto, alimentou a esperança de que, talvez, a união conjugal lhe proporcionasse oportunidade para ser convenientemente ouvido. Ou seja, agora que casou, vai sossegar e vai conseguir me ouvir. Isso, todavia, não aconteceu. O tutelado não sabia tratar a esposa, senão entre desconfiança e atitudes violentas. Sua casa era uma seção do mundo inferior a que havia confiado seus ideais. Recebendo três filhinhos para o jardim do lar, muito cedo lhes inoculava, ou seja, passava para o coração dos seus filhos as sementes do vício, segregando-os num egoísmo cruel. Quando viu o infeliz envenenando outras almas que chegavam pela bondade infinita de Deus, ou seja, quando Gerru viu que Laiu envenenava a alma de seus filhos, para a santa oportunidade de serviços novos, Gerru sentiu-se desolado e, reconhecendo que não poderia prosseguir sozinho naquela tarefa, solicitou o socorro dos anjos das necessidades. Esses mensageiros de educação espiritual lhe atenderam atenciosamente às rogativas, começando por retirar do tutelado o emprego em que obtinha o pão de cada dia. Entretanto, em lugar de melhorar-se com a experiência buscando meditar como convinha, Laiu internou-se por uma rede de mentiras, fazendo-se vítima para recorrer às leis humanas e ferir as mãos de antigos benfeitores, seus patrões. Acusou pessoas inocentes, exigiu indenizações descabidas, tornou-se odioso aos amigos de outros tempos. Gerru foi, então, mais longe, pedindo providências aos anjos que se incumbem do serviço das doenças úteis, os quais o auxiliaram de pronto, rapidamente, conduzindo Laiu ao aposento da enfermidade reparadora, a fim de que o mísero pudesse refletir na indigência da condição humana e na generosa paternidade de Deus. Aquele homem rebelde, contudo, pareceu piorar 100%. Tornou-se irracível, insolente, abominava o nome de Deus, sujava a boca com inúmeras blasfêmias. Foram necessários verdadeiros prodígios de paciência para que Gerru tirasse da sua mente, esfogueada e caprichosa, os propósitos do suicídio. Foi aí que, desalentado quanto aos recursos postos em prática, o bondoso guardião implorou os bons ofícios dos anjos que se encarregam dos trabalhos da velhice prematura. Os novos emissários rodearam Laiu com atenção, amoleceram-lhe as células orgânicas, subtraíram-lhe do rosto a expressão de firmeza e resistência, alvejaram-lhe, tornaram seus cabelos brancos, enrugaram-lhe o rosto. No entanto, o infeliz não cedeu. Preferia ser criança ridícula nas aparências de um velho a entrar em acordo com o programa da sabedoria divina em favor de si mesmo. Enquanto blasfemava, seu amigo orava e desdobrava esforços incessantes. Enquanto praticava loucuras, o guardião duplicava sacrifícios e esperanças. O tempo passava rápido, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura. Então aqui quando Humberto de Campos fala sobre, traz personagens como os anjos, como a morte, esse é um recurso literário que Humberto de Campos como escritor usa muito. Então, na sua contação da história, ele inclui esses personagens, como às vezes inclui as virtudes, como personagens também. Então esse é um recurso literário do escritor Humberto de Campos. Voltando aqui, o tempo passava rápido, mas um dia o anjo da morte veio espontaneamente ao grande duelo e falou com doçura. Cheru, chegou a ocasião da tua retirada. É como se agora estivesse lá e o por conta apenas da morte. O generoso mentor abafou as lágrimas de angustiosa surpresa. Fixou o mensageiro com olhos doridos e súplices. O outro, o mensageiro da morte, no entanto, continuou. Não peças por mais tempo. Lai-o agora me pertence. Irei conduzi-lo aos meus domínios. Mas podes pedir a Deus que o teu tutelado recomece mais tarde, outra vez. Ou seja, uma nova reencarnação. Terminada a grande partida, a morte, enfim, levou Lai-o. A morte decidira no feito pelos seus poderes transformadores, enquanto o guardião, Gerru, recolhia entre lágrimas o tesouro de suas esperanças imortais. Sim, na verdade, ele apenas desencarnou continua vivo, assim como todos nós. Assim continuaremos depois dos portais da desencarnação. E quem nos ama continua perto de nós, independente das escolhas que façamos. O amor é assim. Nós sabemos porque também temos nossos amados muitas vezes distraídos ou inconsequentes, imaturos e também estamos ali do lado prestando o nosso testemunho de amor, assim como o nosso Gerru. Mas sabemos que nós também somos tutelados e também temos os espíritos protetores que nos acompanham e buscam nos inspirar às boas decisões. Mas não podem nos obrigar, não é? É uma parceria que nós estamos aprendendo a cada dia aproveitar cada vez mais essa parceria abençoada de termos um coração superior e amoroso para nos ajudar. Voltemos, então, à conclusão de nosso Humberto de Campos que nos diz assim e escrevendo esta história lembro-me que quase todos os espíritos encarnados têm um traço do laio ao passo que todos os espíritos protetores têm consigo os desvelos e os sacrifícios de Gerru. É, é um convite que Humberto de Campos nos faz para refletirmos sobre o nosso próprio caminhar na nossa encarnação. Nós que também temos o nosso Gerru, cada um de nós, não é? Esses espíritos amorosos que nos cuidam e que buscam nos ajudar através da intuição. A intuição necessita de sintonia. e é isso que precisamos promover em nós uma boa sintonia. Diga-me o que pensas e o que sentes e eu te direi com quem andas. Que tipo de pensamento realmente estão nos alcançando. Portanto, lembremos Jesus, vigiemos e oremos a fim de não entrarmos em tentação e estaremos aqui juntos de novo na próxima semana com mais um programa escuta que aí vem história vendo juntos as histórias de Humberto de Campos no livro Reportagens de Alentúmulo. Que Jesus nos abençoe a todos e abençoe igualmente os nossos anjos, guardiões, esses amigos anônimos, mas sempre presentes. muita paz a todos.